A Marcha para Jesus já faz parte do calendário de eventos, não só de Teresina, como também de outras cidades do Brasil. Jovens, crianças ou pessoas de mais idade vieram de várias partes da cidade para se concentrar no Balão do São Cristóvão, na Zona Leste. Seja de caravana, seja em pequenos grupos, mas se engana quem pensa que apenas evangélicos vão para a marcha. Dez trios elétricos fizeram a animação dos fiéis e das demais pessoas desde as primeiras horas do evento. É um prazer que nós estamos aqui de adorar e exaltar o nome do Senhor. É o terceiro ano consecutivo e estamos na mesma expectativa para louvar e adorar o Senhor Jesus. Marchando por uma família saudável. Esse foi o tema deste ano em resposta ao que muitos chamam de degradação da família tradicional brasileira. O que é uma família saudável para nós? É uma família sem briga, sem agressão, sem adultério, uma família consolidada. Evangélica convicta, a secretária de Educação e primeira-dama do Estado, Rejane Dias, levou seu apoio e destacou a importância do evento. Hoje, se temos o aumento de criminalidade, o aumento da violência, eu não tenho dúvida nenhuma que a família é a base de tudo. Se a família está desestruturada, a sociedade vai mal. Antes de dar início à caminhada, uma oração coletiva. E abençoadora. Senhor do céu, Senhor do céu. Foi dado o sinal verde para a marcha, que já está na sua quarta edição. Menos para quem pretendia atravessar qualquer um dos cruzamentos ao longo da Avenida João XXIII. Todos foram interditados. Segundo a PRF, mais de 200 mil pessoas estavam presentes na marcha deste ano. A caminhada contou com a segurança de agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes da E-Citrans e também contou com o apoio de órgãos do Estado. Embora nós saibamos que é um evento e que as pessoas estão para se divertir, para louvar a Deus, nós temos a obrigação de fazer esse acompanhamento. Então nós temos alguns pontos em que há presença de viatura apenas por uma precaução, né? Porque um evento dessa natureza, a gente normalmente quando chega ao final, não existe ocorrência, não existe registro com relação a algum tipo de crime. A marcha é um evento que já se consolidou no calendário oficial do município de Terezina. E tem trazido uma mensagem de paz, trazendo a palavra de Deus para a nossa cidade, dizendo a importância das pessoas se aproximarem de Cristo. Mais de 200 mil pessoas, sem nenhum acidente, sem nenhuma briga, sem ninguém furtar um colar, todo mundo se respeitando, louvando a Deus, ministrando bênçãos sobre a nossa cidade. A caminhada foi marcada por muita animação e vibração, principalmente dos jovens. Por alguns momentos, houve apreensão de todos quando os trios elétricos passaram por baixo dos semáforos. Mas a animação seguia normalmente. Luiz Felipe, vocalista de uma das bandas que tocaram, estava muito feliz por fazer parte do evento. Luiz Felipe, vocalista de uma das bandas que tocaram, estava muito feliz por fazer parte do evento.